O parlamento e o chefe do Poder Executivo já decidiram, através do processo legislativo legítimo aqui e da sanção lá. Droga continua sendo droga, crime continua sendo crime e as exceções continuam sendo as exceções, nada mais do que isso. Agora, eu questiono. Ah, vamos determinar a quantidade. Aí eu pergunto, terá droga nas farmácias para vender? Nós vamos ter o Minha Casa Minha Droga? Qual vai ser o modelo? Ah, não, tem que plantar no fundo de casa. Ou então alguém vai poder circular aí com tantos... Que conversa é essa? Agora, eu vou perguntar, vou além, senhor presidente. Pela mesma lógica, receptação deve deixar de ser crime. Se portar para o consumo não é crime, sendo na origem um produto criminoso, indago. Receptação tem que deixar de ser crime, pela mesma lógica. Produto do furto e roubo, adquirido por terceiro, ainda que de boa fé, o torna receptador. Pela mesma lógica, vai deixar de ser crime? Não é foro próprio, a confecção de leis, de normas, o judiciário brasileiro. O legislativo legisla, o executivo sanciona e cumpre as normas, executa e o judiciário julga. Cada um dentro do seu papel. Respeito ao Brasil e respeito aos brasileiros. É isso que nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente.